Até que enfim, acordei cedo, 7 horas da manhã, hoje é quarta-feira, acordei pra fazer meus exames Faz tempo que eu tô procrastinando os exames, né, que é primordial pra eu começar a fazer um trabalho decente, um trabalho pesado Eu acordei, fiquei um dia sem dormir, 20, 48 horas sem dormir, só pra poder dormir cedo ontem, é, ontem eu fui dormir 11 horas, né E acordar cedo hoje, 7 horas da manhã, acabei de acordar, tô indo fazer exame, e hoje tem BGS, né, evento aí de game Então hoje vai ser um dia bem produtivo, vamos lá, acordei cedo, dormi bem, vendo o que vai dar esses exames aí Bruxaria tá acontecendo e por onde eu passo a rastro multidão, revolução continua crescendo e hoje já somos mais de um milhão Shape inexplicável com toque de bruxo, quem não botou fé hoje paga pra ver, meu shape é mais caro que carro de luxo, é por isso que para todos os rolês Vários olhares na minha direção, hoje é algo que eu me acostumei, se hoje meu shape virou atração, isso é resultado... Colei na Santa Efigênia aqui, vou passar no Mohamed, morto vivo, é o morto vivo, pai? É, processo degenerativo, o cara tá vivendo em pé O Mohamed trouxe umas coqueteleiras pra deixar aí pra ele, vamos ver os computadores lá com a B, né E vamos ver o celular lá também, o Xiaomi, né, deixar, o cara é doidão lá, né, mano? É, acabei de deixar umas doses aí, depois eu parti o BGS, hoje tem BGS, galera, Brasil Game Show, tamo aí produzindo, tô gravando na câmera do celular Tem uma opção que é tipo GoPro, velho Ó, pincelchinha, eu deixei morrer Agora eu lanço um pesado monstro, né Pesado, pai? Pesado monstro Olha onde nós tá aí, Davi Céu, é isso mesmo? Isso, vem, brota Brota, pai, é o seguinte, rapaziada, todo mundo que fechar aí é uma paradinha Aí, olha os caras aí, pai, tá bem? Qual é, pai? Tá perdido aí? Nada Aí, já troca o celular com nós aí já, ó, caralho, vamos virar vendedor aí, pai Então vou deixar a cartelinha de adesivo aí, todo mundo que vier, pegar um celularzinho aí Que celular tem novo aí pra galera? Ah, aqui tem tudo, velho Qual que mais sai? Note 7 Note 7 Note 7 é pra... Não, 9 é mais top, ó E o outro tela? É a última coqueteleira lá, você não quis dar, não? É a última, não, tô Trouxe mais coqueteleira, mostra aí pra rapaziada aí Então é isso, rapaziada, Davi Céu, vou deixar o endereço, o WhatsApp aí se você quiser trocar celular Pegar os Mi 9, Note Só não tem iPhone, né, pai? iPhone não, não tô com o tamanho da iPhone não Só não neguei, só Note agora Só Note e Mi 9, Red, essas paradinhas aí Santa Efigênia É tudo, pai Coqueteleira pra vocês aí, galera, quem fechar Pra ganhar adesivo aí, ó Todo dia tem, pai Tem Vai colar na Casa Maromba quando? Tá doido pra pegar o... Agora, vamos agora E vai deixar a loja aí? Deixa, vamos, bora Pra cima Não tem por ruim não, pai Oxe, vamos pra cima Quero ir E aí, rapaziada do canal, veio e fechou alguma coisa com você? Ó, veio Veio? Fechou Então é isso aí, rapaziada, tá precisando de celular O Mi 9, essas paradas Tem os colantes aí também Fala aí, pai O cara não consegue nem O Mohamed, mano Eu passei aqui, galera O Mohamed tava ali, ó Brisando Cara, tá botando, ó Tá bravo Ó o bichão, tá bravo, fellas Fiz a venda pro senhor aí, Mohamed Qual foi, pai? Tá com nós, pai O que aconteceu? Ele mora nos Estados Unidos? Porra, pai O Mohamed tá falando que o pai dele faleceu, pai Porra Galera, o Mohamed tá tristão ali, mano O pai dele morreu Ânimo, pai Tá tristão aí, pai Até zoei ele quando ele tava Passei de carro, ele tava Tava tristão ali Mas tamo aí Deixei uns adesivos pra vocês aí, galera Só brotar aí O Mohamed Dá uma moral pro cara E deixei umas coqueteleiras também E umas doses, mano Vou mostrar pra vocês ali Você que vem pegar um game já Cobra suas doses, seus brindes Chegou, voltou aí, ó Então só brota aí no FIFA Games, galera Vou deixar umas doses pra vocês também As coqueteleiras, tá ali, ó Só brota Fechou um joguinho Pegam uma dose aí com o rapaziada do FIFA Games E é nóis Vai ter sorteio dessa placa, ó GeForce 2070 Super RTX Só não fala, né? Essa placa Só não fala Mas é uma das melhores placas pra jogo, hein? Então colei aqui na B Informática Tá fortalecendo nós aí na Casa Maromba, né? E vou deixar o Instagram deles aí Você que é a loja física Pai, dá pra... Ó, que tá perdido aí, velho Perdido Tá com essa cara triste aí, pai Ah, eu tenho um bagulho em casa Qual dos bagulhos? O bagulho pica, pá Tranquilão, não dá pra falar, não? Ah, é meio osso Meio osso mesmo? Em casa, tá ruim lá? Tá, tem que mudar de casa agora É dinheiro, pai? Por quê? Ah, aqui eu fui despejado Ah, por quê, pai? Faz uns bagulhos lá, mano Tipo, dando a casa Tem que vender a casa, tá ligado? Ah Aí eu preciso mudar de casa rápido Mas não tem outra casa, não? Ainda não E aí? Aí eu tenho que... Parente, primo, qual é? Não, só eu, só eu, só eu, minha família É você, família, você e quem? Eu, mas tem esse filho e minha mulher Caraca, vamos desenrolar isso aí, né, pai? Pra ser despejado de casa, pai? É, vamos, vamos pra cima E aí, o que que nós faz, pai? Ah, Tentando reisar logo pro clipe sair, né? Pra não me dar logo a minha vida E tem outra casa pra ir, pai? Ainda não E pra achar a casa pra ir, pai? É, ele procura lá e a gente faz o negócio, né? Acontecer Você quer morar onde? Na Feresia, Zona Norte Pra aqueles vados lá? É E você paga quanto de aluguel? 700 reais 700 vezes 12 dá quanto, pai? 7 mil e 12 7 mil e 10 7 mil e... 7 mil e... 8 mil e 400 8 mil e 400 Você acha um ano de casa pra ele lá, pai? Vai alugar uma casa pra você lá, pai É um aninho Um aninho dá pra você estabilizar, não dá não, pai? Já vem isso aí já amanhã, pô? Gente Corre atrás pra ele lá que... Você merece, velho Você é louco Vai fazer eu chorar aqui, não, velho Um aninho lá já tá tranquilo É só achar a casa, né, pai? Feador, põe o nosso nome lá Porque vai pagar a vista É, já paga as 12 de uma tacada só Pra ele ficar... Não se preocupar com a gente cobrando ele, né? É que o Toguro tem um treco aí, né, pai? Não paga Mas já paga de uma vez já 12 lá E já resolve isso aí, né? Vamos fazer acontecer seu... Seu vídeo lá, pai Você vai estourar, né, ó Viu? É aquele negócio lá Você vai fazer clipão na nova casa, pai Vai parar de sonhar, vai parar de sonhar Vai parar de sonhar, vai realizar, pai Só que... Seu problema agora é fazer outra música pra nós aí Daquele jeito, motivação Já fez já outra música Já fez já? Já Cadê, pai? Favela venceu então Favela venceu Comprei uma ronete Uma xijota Deu uma volta por volta do mundo Vou ter pesado É um absurdo Vai segurando que nós tá bugando Vou ter chipado Meu nome é Toguro Favela venceu Não dá pra trocar o Favela por Quebrada? Você acha que o ritmo não bate? Quebrada venceu Então Quebrada venceu Comprei uma ronete Uma xijota Deu uma volta por volta do mundo Vou ter pesado Isso é um absurdo Vai segurando que nós tá bugando Vou ter chipado Meu nome é Toguro E aí, pai? Mandou bem, pai? Mandou, pai Tá emocionado, né? Tá chorando por quê, velho? É, emocionado, né, pai? Mas eu gosto do bate, né? Vem Tá chorando ou não, né, pai? Ele não merece Ele merece, né, pai? Vamos lá Descola aí o nosso market aí Vê lá uma casinha Rapaziada aí Tem uma casa de aluguel aí Zona Norte Você quer morar? Zona Norte Fazer um precinho bom pra nós Nós pagamos 12 vezes lá já Só brota Só brota com nós aí Só brota com nós Tô pegando a gira agora Só brota com nós E vamos desenrolar isso aí, pai Você quantos vai ser despejado? Eu tenho só semana só Essa semana? Tá pra alugar no carro na semana? Dá, pai Tá lá? Vai dar um jeito Vai dar um jeito Tentar, né? Não é mágico Não é Deus Vamos tentar, né? Nossa, obrigado mesmo Enquanto isso aí Só trampando, pai? Trampando Trampando Enquanto a música não estoura Tem que estar no corre, né? É Mas vai estourar Tá difícil pra trabalhar agora, né? Porque os caras estão parando na rua Os caras estão embaçando? Os caras não querem os puxadores na rua O puxador é o cara que vai e leva até a loja Leva até a loja Pra mostrar o melhor preço, a melhor qualidade Mas por que os caras estão embaçando? É... A pintura, né? Pode crer, mano Não deixa nem os caras tramparem Não sei, né? Se tem algum erro Os puxadores atrapalham ou ajudam? O que você acha? Não, não atrapalha não A gente dá ajuda Ajuda, né? Então, às vezes, o cara que não quer pagar o puxador Pra ajudar Também é uma forma de girar dinheiro na economia Por exemplo Ele tá desempregado Chega aqui e tem a oportunidade de ser autônomo Trabalhando como puxador Entendeu? E empresas Por exemplo, a Uber Outras empresas que vieram pro Brasil Tipo, dão essa oportunidade pra pessoa Ela ser autônoma e não depender Tipo, de um salário fixo Ela pode ter uma variável até maior Do que um salário se ele tem, entendeu? Então o cara tá indo, corre Pode vender e, tipo, sei lá Ganhar 500 reais num dia Que ele não ganhava nenhuma empresa Não, mas vai desenrolar isso aí, pai Primeiro BO é a casa, né, pai? Vamos desenrolar essa casa aí Um aninho, né? O outro ano tem que correr atrás, né, velho? Até lá a música vai estourar Se estourar, arrumar outro BO Sua esposa tá trampando? Ah, ela tá cuidando da minha filha agora Você tem o quê? Duas filhas? Um filho, pai? Eu tenho dois meninos e uma menina Arturin, Sori e Ágata Vamos desenrolar isso aí Um aninho de casa aí, tá pronto Pega a cama barata, né, pai? 700 dá pra cair, não dá não? Sim, você aí, ó Chega, tá com nós Se tiver alguma imobiliária também aí Que quiser fortalecer aí Deixa eu chamar nós no WhatsApp Vou deixar o WhatsApp do Vesgo aí E essa semana já vamos desenrolar Você vê o quê? Você tem quatro de hoje É quarta, pô Outra semana não dá pra segurar lá, não, pai? Eu vou tentar lá Desenrola lá Com a coisa ou o shape Eles ficam brotando lá Sim Brota lá que nós vamos ver isso aí, pai E, rapaziada Eu falei, pô Por que você não mora na Zé L Lá é mais próximo Mas tem os filhos, né, pai? É Eu tenho que ir em escola Aí estão terminando a escola ainda São três moleques, né, mano? Até mudar a escola Lá mudar Fudeu Mas nós vamos dar um jeito Você que tem casa em Zona Norte lá? Como que é? Zona Norte e Vizia do O Galera do Vizia do O aí Tem alguma casa Imobiliária Nem que a gente faça a vaquia aí Vamos fortalecer isso aí Mas se não ajeitar, pai Tem essa semana pra resolver Se a gente não conseguir Nenhuma parceria até Domingo, segunda-feira A gente já vai na imobiliária E fecha isso aí Faz um ano já Aê, pai Tá vivo aí, coi? Tudo de boa E aí, rapaziada Conhecendo uma rua aí? Tá, tá bastante gente Todo mundo vem aí Para ali na esquina Fica falando com nós Tá com nós aí O moleque tá tristão, mano Qual foi? Ah, os problemas Os problemas Mas você falou pra ele Que não resolveu já? Ainda não Não tá resolvido, né? Mas não vai resolver isso aí Merecido, né, pai? Tá com nós E vamos gravar o clipão aí Essa semana Vamos Domingo eu tenho o quê? Puta, domingo eu tenho o Growth Day, mano Mas não vai gravar esse clipe aí Tamo junto Rapaziada Tô finalizando esse vídeo aí De um jeito ou de outro Eu vou ajudar O MC Watch Você que não acompanhou Né? Esse menino É um menino abençoado aí Que ele Veio tirar uma foto comigo Tá ligado? Lá na Santa Efigênia Né? Deixa eu botar a cara dele aqui E Do nada, sabe, mano? Deus Tocou Sei lá, mano Ele veio Tudo grupar Te acompanha O pai E ele tava com a camisa De Sabe? De humilde Trabalhando Eu falei Ô, você me acompanha? Eu falei É, mano Aí eu bati uma foto com ele Aí eu falei Ah, vou postar lá no meu Insta Eu admiro Pessoas, porra Humildes Não correm E me acompanham Aí ele Do nada Eu sou MC Tipo, falou meio baixo Aí eu já, mano Essa é MC Então saca na hora Já saquei a câmera Na cara dele Ele tocou Ah, eu me encantei Chamei ele Pra fazer um clipe Pra fazer uma música Desenrolou Desenrolamos a música Lá pra ele Pagamos a música Pra um Um cara pra gravar Pra editar E vamos soltar Essa música dele Nesse meio tempo Nesse meio tempo Ele ficou sem casa Né Ficou Tá Desemparado aí E Eu queria deixar a opinião De vocês aí Né Se vocês estão juntos Se eu abrir uma vaquinha Pra gente pagar um ano Aí de casa Vocês ajudam Né Não sei se meus patrocinadores Iriam ajudar Porque não é Uma parada de musculação Né E Eu não sei se eu vou Eu De algum jeito ou de outro Nem que eu vou no banco E mano Resolve tudo isso Mas eu vou resolver Né De algum jeito ou de outro Mas Vocês acham que compensa Fazer a vaquinha Tudo o dinheiro É destinado pra ele Né A gente faz uma vaquinha Lá de Sei lá Né Doze vezes setecentos Aí Põe um limite lá Ou o que passar A gente converte Pra ajudar mais pessoas Aí Não sei Deixa a opinião De vocês aí Lembrando que eu só Estou pedindo a opinião De vocês O que vocês acham De coração Né E daqui Umas três semanas Eu tenho uma notícia Muito importante Pra dar pra vocês Né Vai ser um vídeo Uma notícia importante Pra dar pra vocês Porque eu cansei Desse público Da musculação Público da maromba Né E eu vou explicar Pra vocês aí Realmente o que Vai mudar minha vida Em 2020 Então antes disso Eu queria que vocês Deixassem de coração Um comentário aí Se vocês ajudariam Com um, dois reais Aí três Se você quer ajudar Se você não quer também Respeito a sua opinião Obviamente Quem sou eu Né Mas aí eu já abriria A vaquinha amanhã Pedir pro Vesgo Vesgo é que tá me ajudando Aí nessa parada Tá morando aí Na casa maromba E ele que Chamei no Whats aí Dei sua opinião Ou deixa nos comentários aí Fortalece no comentário Né E vamos mudar A vida de pessoas aí Essa é a nossa missão Pode ser você Qualquer dia aí Tamo aqui pra ajudar vocês Mano Fideriza no like Fellas Tamo junto Hoje é sexta-feira Bem correria Uma hora da manhã Tô editando vídeo pra vocês O vídeozinho vai estar subindo Tudo de onze da manhã Independente se vier Notificação ou não Galera Sempre acompanha Onze e dez da manhã Já pode colar no meu canal Que vai ter vídeo novo Né Tamo junto Esse final de semana Foi bem produtivo BGS Postei bastante stories Bastante foto Tamo aí no Free Fire Tô aí Tô com uns projetos Pra montar um time De Free Fire também Não sei Querem entrar pro mundo do game Então Fideriza Tamo junto Deixa aquele like monstro Pra nós Nosso Tchau Tchau Obrigado.